O Mesquita vai falar para a gente de biotecnologia, vamos falar com ele também sobre como a bioeconomia e hidrogênio verde alavancam o desenvolvimento do estado do Piauí e o litoral é ponta de lança. Boa tarde, Carlos Mesquita. Olá, boa tarde, Amadeu, boa tarde a todos que acompanham o programa agora pela Rede Meio Norte em todo o Brasil. Nós falamos direto de Parnaíba, no litoral norte do estado do Piauí, aqui direto de um instituto de pesquisa no prédio da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, a UFDEPA, para falar justamente sobre isso, viu, Amadeu? Sobre pesquisas, desenvolvimento, tudo na área da tecnologia, hidrogênio verde, amônia, que é o que o porto do Piauí, junto com a ZPE, trazem para que pesquisadores, empresários, investidores, possam então buscar trabalhar nesse sentido e levar o Brasil mundo afora, partindo aqui do Piauí. Vou falar com o professor doutor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, José Nilton Souza, que é pesquisador também nessa área de tecnologias renováveis, né? O senhor lidera essa pesquisa e está à frente também desse instituto que nasce agora com o objetivo de trabalhar tudo isso. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui num processo que vem sendo construído, né? Iniciado pela nossa FAPEP, que juntou os institutos de ensino superior, as instituições, como a UFDPAR, o Instituto Federal do Piauí, a UESP e a própria Universidade Federal do Piauí, para que a gente pudesse constituir, unir nossas pesquisas num projeto de múltiplas instituições para apoiar a produção de hidrogênio verde que vem sendo capitaneada pela Invespiauí. Então, esse processo está gerando a ideia de um instituto, na verdade, esse instituto funcionará como um fórum, esse fórum é uma espécie de DAOS, que é organizações descentralizadas para atuar de forma coletiva para o objetivo de fortalecer a Invespiauí e todo o clube de hidrogênio verde que está sendo montado aqui, que vem sendo construído aqui em Parnaíba. E, especificamente, aqui na UFDPAR, nós temos duas rotas tecnológicas. Uma rota que trata do reuso da água, de eletrólise, da produção de hidrogênio verde por eletrólise e refino de osmose reversa. Então, essa água nós estamos utilizando para produzir pescado, peixe e camarão, dando uso a ela. E... Nós perdemos o contato? Voltou, Najla? O metanol é um pouco sustentavelmente muito mais desejável do que o metanol normal, que é de resíduo de esgoto, resíduo agrícola. Existe um outro tipo de metanol, que é o 2.0, que é de grandes produções de latifúndio de milho, soja. E esse é, basicamente, no que caracteriza o Piauí. É de biomassa, de produção primária. Nós somos aí a terra do sol do Equador, né? Então, essa produção primária é fruto dessa fotossíntese e gera esses micro-organismos. E desses micro-organismos, eles são ricos em açúcar. E esse açúcar nos permite não só desenvolver metano, mas também criar peixes e ainda aproveitar os resíduos desses cultivos de algas, peixes, pescados de uma forma geral, gerar fertilizante, porque eles são ricos em nitrogênio e potássio e colocar isso para a agricultura. Então, temos essa primeira rota. Temos uma outra rota, que é o mundo todo, a maioria da produção de hidrogênio verde é por eletrólise, quase 90%. Mas estamos pensando em uma rota por fermentação e gaseificação, utilizando biomassa, que é essa característica do Piauí. E, a partir daí, é evoluir para um outro caminho de produção de hidrogênio verde mais sustentável, né? Entendendo que a eletrólise precisa dar reuso na água, mas a gaseificação e fermentação a gente pode fazer direto, aproveitando toda a água e todo o resíduo, deixando de ter resíduos, gerando essas energias para produzir hidrogênio, amônia, metano e fertilizantes, de uma forma geral, contribuindo com a sustentabilidade, em tempo que a gente desenvolve a produção de alimentos, no caso aqui, tilápias e camarões. Então, essa é a nossa estratégia. Com relação a essa instituição, a essa institucionalidade, né? Esse fórum, ele compõe e vem sendo insetado, construído aí por instituições de ensino superior, mas também empresas e fundações, né? Então, assim, a ideia é que esse conjunto de instituições e de organizações possa apoiar a Invespiauí, consequentemente, o RUB de Hidrogênio Verde, que está sendo aqui implementado em Parnaíba, e contribuir com o governo do Estado nos avanços de energias renovadas e bioeconomia. Obrigado, professor José Nildo Souza, que deu uma aula, né? Uma explicação sobre essa que é... Esse que é o pontapé inicial para o futuro, né? Que é o Hidrogênio Verde, partido aqui do Piauí. Vou falar também com o empresário Daniel Guimarães, porque, assim como fundações e também instituições governamentais, empresas também podem fazer parte dessa instituição e você já parte na frente também fazendo parte com a sua empresa, Daniel. Primeiramente, eu quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns ao governador Rafael pela capacidade de trabalho, pela capacidade de formar equipe, Vitor Hugo, sua equipe na Invest, mas principalmente pela visão, porque a energia, ela é a base da transformação da humanidade, certo? Então, é de controlando a energia que a gente consegue ter a evolução da humanidade. E hoje, um dos principais pontos que a humanidade tem que discutir é a questão ambiental. Então, nós estamos exatamente... Além, eu acho que os dois principais é a discussão da inteligência artificial, como é que ela vai transformar a sociedade, a questão da ética, mas também o outro ponto é a questão climática. Então, está exatamente alinhado com o que o mundo está fazendo, o que é que o mundo está pensando e tornando o Piauí centro dessa transformação. Então, isso é algo completamente diferente do que a gente já viu acontecendo. E eu acho que é no mundo todo. Mas, da nossa parte, como empresa, nós queremos trazer tecnologia para gerar abundância na rede. Para que essa abundância seja descentralizada. Ela entre em todos os campos, não só nas pessoas, instituições envolvidas, mas que saiam também ali para a pessoa que está na cidade de Parnaíba, para o Piauí, porque isso é uma transformação natural. E, em particular, em relação à instituição, nós queremos trazer essa instituição para o ambiente do blockchain, através da organização chamada DAOS. O que é que é DAOS? É uma organização não centralizada, descentralizada, autônoma. Onde instituições, pessoas, empresas, possam participar... ...altamente tecnológico e bem visto pelo mundo, por investidores. Então, a nossa parte aqui é colaborar com essa visão do governador, de sua equipe, dessa nova vocação para o Piauí. Porque o Piauí tem a vocação da educação, a vocação da saúde, mas agora a das energias renováveis, eu acho que é algo que as pessoas ainda não têm ideia dessa transformação e nós queremos poder contribuir também. Está certa aqui, então, a fala do Daniel Guimarães, empresário. A gente sabe, né, que o futuro está bem aí e o Brasil consegue, então, dar esse ponto de partida através do Piauí. Amadeu? Obrigado, Mesquita, ao José Nilda, ao Daniel. É um mundo novo, que não é do futuro. A gente já está inserido nele, já estamos vivendo. Aliás, amanhã já tem hidrogênio verde com o governador lá no litoral. O porto, inaugurado ontem, ele é já base para essa experiência de um Piauí que é centro de produção de novas energias. O porto, inaugurado ontem, ele é do futuro.